Música Meu coração é teu Agora Não faço questão De ter Que em troca Eu estou Afim Eu estou Afim Meu coração é teu Agora presente Não faço Questão Questão De ter De ter De troca Eu estou Afim Eu estou Afim E se perguntar O que nós temos Nenê Diga que nós temos Muito amor E se perguntar O que nós temos Diga que nós temos Muito amor E que eu estou Afim Pois eu estou Afim Diga que nós temos